Vamos lá, Babi, Kerline e Moranguinho, a votação que define o destino de vocês no jogo está valendo, então há... Atualização, enquete UOL, a Fazenda 14, quem você quer que fique no reality, décima roça. As Roceiras, Bárbara Borges, Kerline Cardoso, Moranguinho, ver resultado parcial. Atualização, 19 horas, quinta-feira, 24 de novembro, resultado parcial, total de 21.062 votos. Primeira, Moranguinho, 39,11%. Segunda, Bárbara Borges, 33,90%. Terceira e eliminada até o momento, Kerline Cardoso, 26,98%. Música 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 Música